Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó Cristo, sol de justiça, brilhai nas trevas da mente, com força e nos separai. A criação novamente, dai-nos no tempo aceitável, um coração penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. A penitência transforme, tudo que nos há de mão, é bem maior que o pecado, o vosso dom sem igual. Um dia vem vosso dia, e tudo então refloresce, os renascidos da graça, resultaremos em prece, a voz trindade e clemente. Com toda a terra adoramos, e com o perdão renovados, um canto novo cantamos. Feliz Jesus que habitam vossa casa, ó Senhor. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa, quanto a alma, o Senhor Deus do Universo. Minha alma desfalece de saudades, e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam, e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardão encontra abrigo em vossa casa, e a dorinha lhe prepara o seu nino. Para neles seus filhotes colocar, vossos altares, ó Senhor, Deus do Universo. Vossos altares, ó meu Rei, meu Senhor. Feliz Jesus que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Feliz Jesus que em vós tem sua força, e se decidem a partir quais peregrinos. Quando passam pelo vale da aridez, o transformam numa fonte borbulhante. Pois a chuva o vestirá com suas bênçãos. Deus do Universo. Caminharão com um ardor sempre crescente, e hão de ver o Deus dos deuses em céu. Deus do Universo, escutai-me em oração, e inclina em Deus de Jacó o vosso ouvido. Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção. Veja a face do eleito vosso ungido. Na verdade, um só dia em vosso templo, vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa, a hospedar-me na mansão dos pecadores. O Senhor Deus é como um sol, é um escudo. E largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem algum, aqueles que caminham na justiça. O Senhor Deus poderoso do Universo. Feliz que impõe em vós sua esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Feliz, Jesus, que habitam vossa casa. Ó Senhor Vinde e subamos a montanha Do Senhor Eis que vai acontecer no fim dos tempos Que o monte onde está a casa do Senhor Será erguido muito acima de outros montes E elevado bem mais alto que as colinas Para Ele acorrerão todas as gentes Muitos povos chegarão ali dizendo Vinde e subamos a montanha do Senhor Vamos a casa do Senhor Deus de Israel Para que Ele nos ensine seus caminhos E trilhemos todos nós suas veredas Pois de Sião a sua lei é de sair Jerusalém espalhará sua palavra Será Ele o juiz entre as nações E o árbitro de povos numerosos Das espadas farão regras de arado E das lanças forjarão as suas flores Uma nação não se armará mais contra a outra Nem haverão de exercitar-se para a guerra Vinde a casa de Jeco Vinde a chegueiros Vinde a chegueiros Caminhemos sob a luz do nosso Deus Demos glória a Deus Pai O imitante E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que amém Em nosso peito Pelos séculos A séculos Amém Vinde e subamos a montanha Do Senhor Do Senhor Cantai ao Senhor Deus Cantai ao Senhor Deus Bendiz em Seu Santo Nome Amém Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Cantai ao Senhor Deus A terra inteira Cantai ao Senhor Deus Se despatient Amém Cantai ao Senhor Deus Ao Senhor Deus Amém É mais terrível e maior que os outros deuses Porque o nada são os deuses dos pagãos Oi, o Senhor e nosso Deus quem fez os céus Diante dele, irmão, a glória, a majestade E o seu templo, que beleza e esplendor Oh, família das nações, dai ao Senhor Oh, nações, dai ao Senhor poder e glória Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome Oferecei um sacrifício nos seus átrios Adorai o esplendor da santidade Terra inteira estremecei diante dele Pública entre as nações, reina o Senhor Ele firmou o universo inabalável E os povos ele julga com justiça O céu se rejubile e exulte a terra Aplauda o mar com que vive em suas águas Os campos com seus frutos rejubilem E exultem as florestas e as matas Na presença do Senhor, pois ele vem Porque vem para julgar a terra inteira Governará o mundo todo com justiça E os povos julgará com lealdade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Cantai ao Senhor Deus Vem, diz em seu santo nome Vós, vistes o que fiz aos egípcios E como vos levei sobre asas de águia E vos trouxe a mim Portanto, se ouvirdes a minha voz E guardardes a minha aliança Sereis para mim a porção escolhida Dentre todos os povos Porque minha é toda a terra E vós sereis para mim Um reino de sacerdotes E uma nação santa Feliz o povo cujo Deus é o Senhor Caminhemos olhos fixos em Jesus Deus ama o direito e a justiça Caminhemos olhos fixos em Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Feliz o povo cujo Deus é o Senhor Caminhemos olhos fixos em Jesus Eu digo com certeza a todos vós O profeta não é aceito em sua pátria Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de David, seu servidor Quando falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos quantos nos rodeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento abra o nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e a santidade Em santidade e em justiça de antidei Enquanto perdurar em nossos dias Serás profetas Serás profeta do Altíssimo Amelino Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte são citados E para dirigir os nossos passos Guiamos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Eu digo com certeza a todos vós O profeta não é aceito em sua pátria Bendigamos a Jesus nosso Salvador Que pela sua morte nos abriu o caminho da salvação E oremos Guiai-nos, Senhor, em vossos caminhos Deus de misericórdia Que pelo batismo nos destes uma vida nova Fazei que dia a dia nos configuremos cada vez mais a vossa imagem Guiai-nos, Senhor, em vossos caminhos Guiai-nos, Senhor, em vossos caminhos Guiai-nos, Senhor, em vossos caminhos Perdoai-nos, Senhor, as faltas que cometemos contra a unidade de vossa família E fazei que nos tornemos um só coração e uma só alma Guiai-nos, Senhor, em vossos caminhos O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos. Amém. 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Demos graças a Deus Ó Virgem Mãe Tu guias a nova Eva Pelo Teu sim Nosso Salvador veio ao mundo Ajuda-nos a sofrer As deficiências do nosso sim a Deus Para que Sua vontade se realize em nossas vidas Amém 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 Amém